Eu tenho um vizinho rico, fazendeiro endinheirado Não anda mais a cavalo, só compra carro importado Eu conservo a minha tropa, com meu cavalo ensinado E o fazendeiro moderno, só me chama de quadrado Namoramos a mesma moça e vejam só o resultado Um dia a moça falou, pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão Campino corre no carro, você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda, pra esperar lá no portão Quem dos dois chega primeiro, vai ganhar meu coração Ele calibrou os pneus, apertou bem as duelas Eu perrei o meu cavalo, que tem asa nas canelas Campino entrou no carro, rolei em cima da cela Ele funcionou o motor, fechou as quatro janelas Já meio macho na espora, vem por baixo Nas costelas Eu entrei por um atalho, pulando cerca e pinguela Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira, toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela Quando o granfinho chegou, eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa, reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza, quem criou esse produto Essa vitória foi minha, vem do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços, nesse matuto Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigos e camarada Não posso levar vocês, na minha nova empreitada Vou pagar tudo o que devo e sair de madrugada A minha nova empreitada, não tem mato e nem espinho Merlamentas não preciso, guarde tudo no cantinho Preciso de um cavalo, tem ninja e tem mansinho Preciso de muitas balas e um pouco de cabalinho Eu nada tenho a temer, na minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus, que me livre do inimigo A empreitada é perigosa, sei que vou correr perigo É por isso que não quero nenhum de vocês comigo Eu vou roubar uma moça, tem um ninho de serpentes Ela quer casar comigo, a família não consente Pra me mandar um recado, tão armado até os dentes Vai chover bala no mundo, se nós topa frente a frente Adeus, adeus, preto velho, se é Maria e Serafim Adeus, adeus, paraíba, mineirinho e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã, pode até rezar por mim Mas se tudo der certinho, a menina tem que vir